Olá, meu povo, tudo bem? Deixa eu confessar uma coisa aqui pra vocês. Essa súmula vinculante número 13, eu já tinha gravado, só que assim, eu me irritei tanto, eu falei tantos impropérios ali e tudo mais, irritado, e aí falei algumas coisas, e aí depois eu analisei, analisei, eu falei, não, não, acho que não é melhor colocar essas questões não, eu acho que tentar ser mais polido, senão, assim, a gente tá lendo aqui, ainda tô na 13, se eu me estourar desse jeito, a gente não vai chegar na 56 nunca, então eu preferi refazer esse vídeo e colocar de uma maneira mais ponderada, mas fiquem à vontade pra descrever aí tudo que vocês sentem sobre essa súmula vinculante número 13, tá bom, pessoal? Primeiro, 13 não é um número da sorte, né, só pro Zagalo, mas sexta-feira 13, eu acho que nem quem gosta de filme de terror vai gostar dessa súmula vinculante número 13. Ela fala, gente, a gente conhece ela como súmula vinculante, súmula do nepotismo, tenta, súmula vinculante do nepotismo, nepotismo é político favorecer parente, então se ela é uma súmula vinculante do nepotismo, quer dizer que é uma súmula que impede que políticos poderosos nomeiem os seus parentes, não é isso? Não necessariamente, vamos entendê-la? Olha só, a súmula não trata dos cargos políticos, cargo político não está aqui, o que é cargo político, gente? Você virou governador do seu estado, você pode nomear seus parentes todos, sua esposa, todo mundo, para cargos como secretarias, ministérios, secretário de educação, secretário de saúde, secretário de segurança, secretário do meio ambiente, secretário da assistência social, secretário da ordem pública, todas as secretarias que são cargos políticos e não são cargos de concurso, ou de confiança, ou comissionados, devem, pode ser nomeado livremente pelo político. O que a súmula pega e proíbe são as nomeações para cargo em comissão, confiança, ou função gratificada na administração pública. Por exemplo, quando você vira chefe da Polícia Federal, por exemplo, você pode nomear vários novos chefes de cada delegacia, por exemplo, isso são cargos em confiança, Então, você não pode nomear para um cargo desse algum parente seu. Então, cargos em confiança, por exemplo, diretor do DETRO, você não pode nomear uma pessoa que seja um parente seu, mas para ser secretário de transporte, sim. Consegui explicar um pouquinho? Vamos lá? Agora, lê a súmula e depois eu vou colocar alguns precedentes do STF para vocês, tá bom? Olha o que a súmula fala. Vamos lá. A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive a autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão, ou de confiança, ou ainda de função gratificada na administração pública, direta ou indireta, em qualquer dos poderes, União, Estado, Distrito Federal e dos municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas. Viola a Constituição Federal. Designações Recíprocas é você é desembargador e eu sou desembargador. Aí eu falo, nomeia para o seu gabinete, como diretor, o meu filho. E eu vou nomear para o meu o seu filho. Isso é a designação recíproca. E, aliás, aqui a gente está falando de desembargador. Desembargador, você tem um quinto constitucional. E esse quinto constitucional é uma nomeação política. Quem nomeia é o governador. É feita uma lista com três advogados. E quem seleciona um desses três advogados para virar desembargador estadual ou federal é o governador, nesse caso. Agora, ministro do STJ e ministro do STF são todos cargos políticos. Políticos. Não é mérito, não é concurso público. É, na verdade, cargo político. Tanto é cargo político que, olha só, o que eu queria trazer para vocês. Em 1900... Em 13 de junho de 1990, foi nomeado para ser ministro do STF um ministro Marco Aurelo de Mello. E ele é primo daquela época do então presidente Fernando Collor de Mello. Olha aí. Ministro do STF é cargo político. Certo? Entendeu? Porque eu tive que refazer o vídeo, né? Agora vocês entenderam, né? Então, vamos lá. Olha só. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de inexistir contrariedade à súmula vinculante número 13 em situações nas quais se cuida de nomeação de parentes para cargos de natureza política. De onde eu tirei esse julgado aqui? Foi do caso do prefeito do Rio de Janeiro que estava tentando nomear o seu filho para uma secretaria aí que ele criou. E estava sendo impedido porque o Ministério Público Estadual entrou com uma ação civil pública para tentar impedir isso. O que o STF fez? Permitiu. Por quê? Porque para o STF não é violação à súmula vinculante número 13 você nomear um filho seu para ser secretário. Não é. Então, são essas as colocações que eu queria fazer sobre a súmula vinculante número 13. Vocês imaginem como está a minha cabeça. Doidinha para falar um monte de coisa aqui, mas não é interessante. Mas eu acho que aí nos comentários a gente pode fazer as colocações dentro de uma liberdade um pouco maior. Espero ter ajudado. Essa é a nossa súmula vinculante número 13. Um grande abraço. Se inscreva no nosso canal. Curta nosso vídeo. Compartilhe com seus amigos. Aciona aí o sininho para você receber nossas notificações. Tá bom? Tchau, meus amigos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.